E aí galera, beleza? Bem vindo ao canal e bom galera, acabei de jogar uma GCzinha aí, muito top, ganhamos de 16 a 13 e se você não deixou o like ainda, deixa o like e se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se pra não perder nenhum vídeo de CSGO no canal, mano. O comp na GC aqui, mano, eu tava jogando solo porque o meu amigo caiu aí e não conseguiu mais voltar, mano, e eu dei umas balas top, mano, fiquei 21x21 porque eu tava num time também que eu vou contar pra vocês, mano. É, mano, eu tava levando umas balas cagadas também, mano, mas eu dei umas balas cagadas também, mano. Então, mano, bora lá pro comp que ficou muito top, mano, acompanha aí, velho. Bora, faz um A aí, mano. Faz A aí, faz A aí. Tá metido 3K no round de pistos na GCzinha. Só vai, mano. Boa. Peguei na smoke. É isso, mano. Boa, time. É isso aí, mano. A GCzinha aqui, brava. Só vai, né, mano. A casinha. Não, sem parar. É isso. Bem, bem, eu vou fazer aqui um fake aqui, eles vai ruxar, mano. Pronto, tá bom, tá bom. Vou fazer o Molotov no caverna. Chil, não bem, vai, chil. Faz assim, ó. Vem, vai com a Molotov já na manhã. Ou com a Smoke, caso ele... Já ouve a Molotov. Chil, vai, chil, vai, chil. Não, tô sendo educado. Fazer o fake, né? Se pá, ruxou o meio. Cheio dele pra fazer nada. Agora o Molotov no caverna. Caiu, caiu. Pega, pega, tá meado. Hum, não foi, não era Echo, não. Pode ter o Chacoss. Do L. Do L. Do L. Relaxa, calma. Calma que eu tô smokado. Do L, pô. Do L, pô. Do L me cagou, uma barra. Do L, pô. Não era Echo, não. Valeu. Estou logo. Valeu, valeu. Não era Echo, não. Quem falou que era Echo? Não, porra. Não, achei que era rush dos caras, entendeu? Não, não. Terceiro round já dá pra comprar já. Estar armado. Fazer a trabalhada aí. Vou esmalcar a CP. Eu vou pra lá, acho que vai ter AWP lá. O Laranjo sempre vai morar, né? Faz o jogo aí, velho. Pelo amor de Deus. 1,30. 1,30. 1,30. O Laranjo tá nervoso. Relaxa, mano. Relaxa. 1,30? Smocar o palácio. Smocar o palácio. 1,25. Ó, smoca a cabecinha. Vai, vai, vai. Banguei uma. Banguei também. Banguei nas costas. Aí tô certo. Aí tô certo. Tá pulando. Ah, bomba ficou pra trás, irmão. Tem um drop bomb, ele não fala. Nossa. Ah, caiu aí, sanduíche, mano. Vai tomar no cu, quem foi que ele dropou a C4. De seu sangue. Você não encosta, mano. Você vira bem. Faz o plant, mano. Já, volta. Vai pra B, rápido. Tá tento. Esse milho aqui tava onde, cara? Ct. Não sei, mano. Matrasa a caixa. Pô, vamo ver. Não drop a C4 antes de avisar, não. Pelo amor de Deus. Ah lá, dropar em mim, já. Vai fazer de novo? Vambora. Vamo pegar MP5 pra dar uma brincada, mano. Tudo em P90. Tudo em P90. Vamo aqui P90, mano. Vamo bangar em 1,2,3. Vamo bangar em 1,2,3. Bangar em 1,2,3. Bangar em 1,2,3. Bangar em 1,2,3. Vai, vai, vai. Tô com de vida. Então entra, velho. Mata o cara. Dá pra ser com de 4. Ué, ajuda o Amarelo. O azul lá. Cego. Peguei CT. Boa. Que isso, mano? A MP5 canta, mano. Vou abrir bem a caramba. Vai bem? Vou abrir bem. Tirar. Sove, vai, mano. Tem um cabeceiro. Desce a raça, pode. Desce a raça. Mais um palácio. Pegou? Pegou? Pegou. Três. Três. Tá tudo em nada. Três. 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 Hum, tinha mais um em cima. Ah, que merda, mano. Tá os dois. Pegou minha K. Tá os dois. Não correu o CT. Eu tinha corrido o CT. Boa. Caralho. E aí, cara. Caralho. Tá 90, meu. Uuuuuh. Meu manito. Essa bang deu boa pra mim, mano. Essa galera fez quatro. Só que o cara rushou e não tava meio que cego, né? Mas deu boa, deu boa. Vou descer meio lá de novo. Vczinha. Eu vou descer errado. Hello Beach. Também. Ah não, sozinho então. Peguei o meio. Tem L. Cabeciinha pra mim amarelo. Cabeciinha miado mano. Peguei no cabece... Peguei. Peguei L. Falei errado. Avança comigo mano. Foi pra lá. Foi pra lácio. Ahah que viado. Palácio. Palácio ta uma morta. Boa. Só vai mano. Só vai mano. Bora dar um roxão B mano. É não é boa hein. Vai só B. Eu vou fazer um feitinho aqui. Não 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 não. Vai de novo. Vai desse rap não. De novo. Caiu rápido. Caiu rápido. Caiu rápido. Caiu rápido. Caiu rápido. Calma. Vai vim um AI. Vai vim um AI. Olha o mercado pra mim por favor. O bomb foi plantado. Marcado um. Dois. Dois. Dois vai vir. Boa. Miado esse Scooby. Tira cara mano. Ai ai. Pega essa passagem mano. Boa. Pega minha alpe lá. Minha alpe lá. Na mercado. Jogando fino mano. Que isso mano. Esse cara tá um fire velho. Deixa eu tentar feitar aqui no meio. Deixa eu devolver. De boa. De boa. De boa. Vou mocar. Vou tentar mocar lá. L lá mano. Vê se smoke vai aqui certo lá. Eu esmoco. Esmoco leve. É L. Prey. A bomba. A bomba. A bomba. A bomba. A bomba. Toma. Pega. Pô entrou lá vai. Ah tá sozinho aqui. Pode lançar lá na. É vai lá. É vai lá. Tem ele hein. Comi de água. Já ganhou. Tô comendo CT. CT é meu. Ai. Peguei. Peguei mercado. Caralho. 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 Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Só me apre a cabecinha depois aí. De anelão. Eu pego. Doanão. Tô comendo. Tem ele. Não. Ah não. Tá. Não. Tem... 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 Eu to B. L e R, eu to B. O que te sobrou, lembra? Eu vou pra você! Quer L no lugar, eu vou meio pra você. Pode ser... Lá no Janelonte! Ui, na Esmuda! Deve ter um a mais em algum bombe! Peguei a cabecinha entre lá! É, eu to com a bomba na mesa. Tem bom! humm caras é um viadinho esse cara, tem um B na só, tem dois na ai foi foda, não sei também nas costas eu entrei se não vejo um boa, vai tomar, liga liga, mata o dali mercado vai ter boa l ultimo l l boa, ai 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 dai O que é isso? Quero ver se eu entrar nessa rápida, mano. Se eu entrar nessa rápida, deu boa. Hummm, filha da mãe, não encaixei o spray, mano. Cabecinha é muito meado, mano. Cabecinha? É. Cabeça é muito meado, mano. Boa. E aí, de novo, 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 de novo. Boa. Lindo. Nada, gente. Doce minisões. L, L. Não, não, ele tá no L ainda, confia. Tá lá ainda. Boa. Tocasse na faca só pra zoar, mano. Peguei, peguei, peguei lá, peguei lá, peguei lá. Ah, eu dou. Dropa. Eu tinha pegado na faca, mano, pra dar uma zoada, tá ligado? O cara ia virar, eu queria pegar ele na faca. Mano, se tu pega ele na faca, eu acho que ele ia virar também. Eu acho que ele ia, eu acho que ele ia, eu acho que ele ia virar, mano. Tive coragem, não. Põe a L, põe a E. Põe a L. Põe a L. Põe a bola dessa, mano. Por isso que eu não gosto de up inteira. É onde, mano? Morri na B, velho. Morri na liga. É um rato. Cara, me deu uma que é outra bonita ali, mano. Fiquei marolando também, velho. Coisa das costas, hein? Boa. Ah, me cagou uma que é outra mesmo. Um cagado. Boa, pegou a L1. Meu, que isso? Eu não tô na costa. Eu não tô na costa. Tem um mercado. Tu que é bomba, Rocha. Tu é bomba, Rocha. Caralho. O cara te viu. Aí o cara te deu aula. Taca a V. É o que eu vi dentro. É o que eu vi dentro. Valeu, valeu. Que? É, eu droquei ele já. O, valeu. Que? Ei, f***. Eu vou pra laço, mano. É, eu desmocado então. Smokei. Tô no bombe, banguei uma. Banguei. Espera aí. Que? Não, nem fodeu Da pé, da pé aqui em C4 Nem fodeu, eu nunca matei esse cara assim Tem CT, pega a P aqui Vai, da pé CT Que que é isso mano Valeu Tem mais um ai Valeu, valeu Que que isso mano, matei o cara varado Que que isso Bora fazer esse áudio Bora Lá que é outro Bora, 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 estoura bem Estoura bem, estoura bem Deixei na frente, deixei na frente Estou dai Matheus Eu to de pé noventa velho Vai pra smoke na mão Pra apagar o molotov Sai dai Calma cara Cadê a molotov, cadê a smoke pra apagar a molotov? Taquei ai, bateu no cara Que ficou pra trás Batendo a pedra roxa Tenta tirar a arma Tem um cara Não estou bloqueando Mia Uma Da sua Lembre Ola meu Tem Auto Vira vamos dar uma brincada cá bicho vou tentar pescar no ar aqui mano eu vou tentar pescar o ar aqui tá vendo agora vamos dar uma brincada cá canaço é escarte E aí E aí Boa Cetei, cetei, cetei Quem me trofou, cê passa? Ai, ai, ai Boa, mano Calma, não entra não, mano Boa Tem cabecinha, tem CT, cês sabem? Cabecinha Tem dentro do bom Cabecinha dentro do bolo O outro Não tem informação mais do outro? Não Ah, não, o cara me cagou, velho Vacilo, mano Cagado mesmo, mano É alp na cabecinha? É, tem dois cabecinhas, alp e m4 Fiz Eu acho que tem alguém caverna já Caverna tem, abrindo escopo Tem dois cabecinhas Aí O forte Ai, vamo, 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 vamo Valeu, valeu, vamo. Tô, tô bem, vamo, vamo. Tô Bono, mas, vamo, parei de matar, mano Vamo ver se de CT as bolas vão encaixar melhor agora Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Fazer seis áudios seguidos, será que não é consegue? Porra Porra Caralho É só não deixar eles embalarem É só o cara de falar de conto e começar a clicar O laranja tá bolado O laranja tá bravo Caralho Tem eu Se agora a força surgiu Fica pra lá eu acho Caralho Tô certo Tô certo Ih, tô certo Pode vir Ajuda mano Tá ganhando bomb Comer pro CT Ah nego Mano, esse cara tá me cagando bala velho Caralho Oi Nossa, esse cara tá me cagando no ar Pô mano, tinha que sair daí Tinha que sair daí de moco pra ajudar mano O cara a gente estourou Eu vou roxar rato Puxa todo mundo no meio Meio x3 Meio x3 Meio x3 Eu vou ficar mocado lá mano Vou ficar Palácio ninguém Nossa, tô com nada mano É B, é B, é B, pode ir Pode ir que é B Ah não mano, o rato Puxa todo mundo no meio Que medo que Ah não mano, o rato É na s... Peguei um aqui Peguei um aqui Pega o clareche pra lá Vai dar Ah tem costa aqui, por Ah, ô louco mano, vai vai vai, o da voo ai ta miado Mercado Valeu, os cara ta encostando Ta mesmo, to puxar alto Cuidado com quem ta meio ai, cuidado com o raço Que isso mano, os cara ta me cagando muito a bala Não sei nada, só com o flash Tem, tem B, tem B, tem B Vários? Não sei, eu se guardei fácil Não sei Calma, calma Alpi Tem rato Caverna Tem rato Caverna Palastra Tem rato, rato, cuidado com o raço Eu acho Palastra Cala, caverna ultima O ultima Pode vir Para o que quiser Para o que quiser Para o que quiser meu irmão Até agora Agora a bala vai encaixar Vai encaixar mano Comprar Comprar kit Comprar kit Que é? Que é? Ih mano ai me travar Não tenho dinheiro Vou fazer o molotov Busca lá Vai gravar? Vai gravar? Vai gravar? Sai, sai, sai Tem lá Não vi se tem Não sei, deve ter Não vi nada ali não Meio, 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 meio Meio e tinha um caverna Chico, fala se é meu Tem, tem Tá avançando caverna Ah mano, vou denunciar, vou denunciar Tem, não sei, é quieto então É mesmo aqui que ele não sabe Meado Meado Ah, esse cara meio um cagado Meado, meio, meado, meio Meio Cadê aqui que eu to fudido Caralho, meado Tô com um cagado Olha Nossa, tem B lá véi Véi, o cara entrou já me dando uma bala só Uma só Uma só Bebe Olha Vamos ver se as baladas que a outra vai entrar. Só que a balada que a outra vai entrar, mano. 11x8, não podemos brincar ainda. Tem? É B, é B, é B. Segura ainda. Faz o tapete passando. Deve tá passando um L. Tá passando, tem dois L, mano. Morre antes de se plantar, mano. Se mata, se mata antes de se plantar. Valeu. Dá o décimo pra ele. Dá o dez pra ele. Faz mais uma vez. Aí eu comprei. Não posso. Agora tem que segurar, tem que ganhar esse aí ou ganhar o próximo. Que que tá no meio? Ruxa rato, mano. Você quer jogar pra mim também aqui? Deixa eu jogar o suado. Mano, para de falar. Tá no meio. Caverna entrou, mano. Caverna entrou. Deve ter meio, cara. Tem uma cara aqui. Pega da liga. Pega da verga. Pega da liga, velho. Não tá meio. Foi mal. Ai, molotov. Me fodeu. Não dá pra ganhar, mano. Não dá, não. Não dá, não. Pega da liga. Se tu não tá enrolando. Esse cara tá sabendo pra caralho. É, velho. Faz mais um eco aí. E aí, Pati Pérez. Ô, quando... Ô, mandra. Mandra. Oi. Quando ele smoke a meio, cruza da liga. Comigo. Aí tu mata o cara, eu não morro de costa. Entreguei, meu. Não, não. Relaxa, mano. Relaxa. Não, tá ligado. Caverna. Caverna, Alp. Tudeu de meio. Já cauto de scout. Scout, Alp. Não sei. Passa o L. Tem um B, mas... Passa o L. Olha isso, velho. Ah, tirei helmet do cara, velho. Tem um cara sem helmet, não. Morto. Só guarda. É, guarda. Hey, wake up. Bomb has been planted. on-оль um cara. Você tem tênis das malas? É. Aaaah, mano Cara vai empatar agora... Boa! 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 Agora! 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 Agora tem que ganhar! Agora tem que ganhar! Mano, para de falar! O meio da roda está atrapalhando! É, eu concordo! Ah! O cara me caga uma bala, mano! Olha isso, mano! Eu acho que você morreu! Caverna, velho! Meu deus! Palácio tem! Palácio tem! Boa! Tem um sanduíche! Tem um sanduíche! Tem um palácio e um sanduíche! Tem um sanduíche! Tem um palácio e um sanduíche! Dá para ganhar! Eu fui trocar com o carro! Não devia ter trocado! Boa! Boa! Jogo! Jogo bem! Tem um palácio! Eu vou jogar! Posso jogar! Eles estão! Mas nós vamos pegar! Eu vou jogar! Comprar a FAMAS! Que isso! Malandro! Pô! Não vou jogar! Eu vou jogar! Eu vou jogar! Eu estou jogar! Eu vou jogar! Eu vou jogar! Peguei meio To olhando o rato Tem palácio Não, to ouvindo Tem dois Tem um B Dois TV meado Tem dois da B Palácio, palácio Caverna Caverna Os dois Não sei Tá, os dois Tendo costa rápido Fala que os caras podem me escutar Fala que os caras podem me escutar Hum É isso, mano Ok Aqui Trava não Tá, não, tá, não Aqui Fez uma bang e meio Tenho Fernade Aí você me fodeu mano Você me travou Tava lá no braço Tem um aqui Boa Tô com 3 TH Relaxa 3 aqui, 3 aqui Tô fudido Quero uma arma Tem ALP Tem ALP Segura, segura Boa, boa Mais um meado Mais um meado Não, relaxa Olha isso, cara Meu Deus Relaxa Relaxa, mano Calma Não tá, não tá Não tá na meada Aí No mercado Tchau Dá um drop ainda não, velho Dropei Come on, come on, chop chop It's entering Grenade Hey, wake up Eu mamei Tá roxa Onde? Supa Tem mei Só vi um Eu escutei mais nada também Tem um mei Relaxa Onde que mei tá? Ah mano Tem um mei Tem um mei Caverna que li É É b Ah, pulei errado Nem fui Embaixo do meio Cuidado 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 Ah tá em cima da caixa, um pezinho, um pezinho, um pezinho, faz aí, sem nada, vamos ver se eu vou me matar, eu dei os cavernos, um meia só Ah tá bom, o cara não morre mano, valeu, vou puxar up agora mano Tô só pra me matar, sem granada, relaxa mano, fica no bomb, não rush Tô ficando sozinho ali aqui, tô certo Ah, nem fodendo Tô mirando palaço Ah olha esse cara mano, meu deus mano, o cara me caga uma bala mano Boa, pega minha alpe Ah olha esse cara me caga uma bala, é um viadinho Tô meio velho É um viadinho Dá pezinho lá pra mim, alguém que tá na B comigo Pera dentro do bom, daí você põe aí, deixa eu subir comigo Pera dentro do bom Eu leio Acho que esse que é pra bê Sem entrar pego Pera dentro do bom Acho que tem rato Eu구ei a de ele Tô cruizando ali Peguei um cara no meio vai ter rato tem outro que tem meado caverna mano ah liga 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 tem c4 calma calma não é cego não dá tô perdido deixa eu me liga 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 liga